Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e agora com mais uma leva de exercícios de cinética química, reações no equilíbrio, paralelos e consecutivas. Então nesse exercício 20.28 nós temos uma reação em equilíbrio, reagentes AB com os produtos C e D. E foi feito o método das velocidades iniciais para determinar a ordem de reação, a constante de reação e a lei de velocidade de reação da reação direta, A mais B transformando em C e D. Então temos aqui três experimentos e igualmente foram feitos três elementos de velocidade inicial para a decomposição dos produtos C e D e reformar, para que eles reformem os reagentes A e B. Então como é que a gente resolve isso? Eu construí uma planilha em que eu copiei esses dados numéricos aqui e chamei os experimentos de D1, D2, D3 de direto e I1, I2 e I3 de indireto ou inverso. E aí o que eu fiz? Eu dividi a expressão D1 pela D2, aqui ela, a velocidade da 1 pela velocidade da D2 e as concentrações e seus expoentes da expressão D1 e D2. Fiz também a D2 pela D3 para determinar o expoente de B, a primeira para determinar o expoente de A e a mesma coisa para a reação inversa. Eu fiz I2 por I3 e I1 por I2, porque daí eu determino o expoente de C, a ordem de C e a ordem de reação de D. E aqui eu programei para conseguir os expoentes ou as ordens de reação de A, de B, de C e de D. Como é que eu fiz isso? Bom, eu programei então para que fazendo D1 sobre D2, somente o expoente A ficasse incómodo. Então, eu criei a fórmula aqui, certo? Criei uma fórmula também para o D2 sobre D3, para descobrir o expoente, a ordem de reação do B, substância B, e fiz o mesmo procedimento para a ordem de relações em relação ao C e em relação ao D e programei para que desse o inteiro mais próximo ao número calculado. Aí, com as ordens de reação calculadas, depois eu vou colocar à disposição a planilha, junto com a descrição do vídeo, a planilha que eu usei para fazer esse cálculo, eu peguei uma das expressões, que podia ser a D1, a D2 ou a D3, e substituí A e B e obtive a constante da reação direta. Peguei uma das três expressões para a reação inversa, substituí C e D e descobri a constante de velocidade para a reação inversa. E aí, dada que a ordem da reação direta global é a ordem 3, eu determinei as unidades da constante de velocidade da reação direta. E como a ordem global de reação inversa é de primeira ordem, eu deduzi as unidades da constante de reação inversa. Tendo o KD e o KI, eu fiz a razão entre eles e descobri que a constante de equilíbrio da reação é em torno de 13,80. Então, é uma reação que está deslocada no sentido dos produtos, porque a constante de equilíbrio me mostra as concentrações de produtos sobre concentração de reagentes. Então, no equilíbrio, as concentrações de produtos ganham das concentrações de reagentes. Então, depois, na descrição do vídeo, vai ter um linkzinho para a planilha onde eu mostro as fórmulas que eu usei para calcular essas ordens de reação.